Bom, então eu vou começar a falar Qual é o seu nome? Como é o seu nome inteiro? É Maria José Pereira Leite Maria José, você nasceu em que lugar? Eu nasci ali na ponte, na rua Ih, rapaz, aquela rua lá no seu... Mas você nasceu em casa ou no seu hospital? Nasci em casa De parteira? De parteira, minha mãe nunca teve filho no hospital Sem parteira? Sempre parteira E quando não era, meu pai que fazia o parto, né? Ah, o seu pai ajudava também? Eu fazia o parto também Mas ele fazia isso porque a parteira não chegava? É, não chegava, às vezes não dava tempo Eu ia buscar a parteira, não dava tempo Mas ele não fazia isso normalmente, né? Não, mas ele socorria, ele arrumava, cortava o bico, fazia tudo Aham Tudo que precisava fazer, ele fazia? Fazia Legal E a data que você nasceu, você pode falar ou não? 15 de agosto de 51 O que o pai e a mãe faziam quando você nasceu? Qual era a ocupação deles? Olha, quando eu nasci, a minha mãe, ela sempre lavava roupa para fora Trabalhava, cozinhava na pensão Fazia doce ali no Alda Ponte, tinha muito bar ali E aquele tempo não tinha esses doces, né? Comprados assim Que vinha aquele caminhão, guarda os bars, entrega Então ela fazia Doce caseiro Doce caseiro E ela trabalhava muito Agora o pai, esse tempo ele bebia umas pingas boas, né? Então era meio largadão Ele saia E era corretor de imóvel Andava Trabalhar, trabalhar mesmo Não tinha um serviço fixo assim, não Aí depois Porque quando eles se conheceram Porque tinha Bar Santana Aí já não era do meu tempo Isso aí foi antes de eu nascer É, quando eles começaram a namorar, né? Daí que Entendi Mas essa história que você estava falando do seu pai e da mãe Você ouviu dizer, né? Porque você não viu isso aí Eu ouvi dizer Você não sabia Como que era Então, aí Sei que aí depois Que eu nasci Já tinha já Cerca de um ano, mais ou menos Que eles foram embora para São Francisco São Francisco Xavier Mas aí era roça lá É roça Daí que foi lá para a fazenda do meu avô Que era água preta E aí Eu lembro até depois Ter uma casa de pau-pito Meio esbulhacada Assim, né? Aí lá A minha mãe Tirava leite Minha mãe trabalhava muito Sempre trabalhou muito E ele ia buscar dinheiro E ele ia buscar dinheiro para o camarada Ia para a Joanópolis Aí Ficava lá uma semana Quis dias Cantando Bebendo as pingas Pessoal Aí depois ele Eu falei assim Minha mãe tomava conta de tudo De camarada De leite Fazia queijo Porcada Mas aí era o pai da sua mãe? A fazenda era do pai da sua mãe? Do pai do meu pai Ah, do pai do seu pai É Mas quem parece que cuidava mais era a sua mãe Era a minha mãe Mas eu não entendi muito bem qual era a função do seu pai na fazenda O que que era? Não Ele Quando ele estava lá Ele trabalhava Mas ele mais Andava, saia, negociava Negociava? Negociava Negociava a produção de vocês? Será? Da fazenda? Não Ele negociava Ele comprava gado Vendia gado Cavalo Essas coisas E o que que era a produção da fazenda do seu avô? Ah Tirava leite Criava Tinha a iguada de criar Criava lá os potrinhos E tirava leite Fazia queijo Plantava Tinha o pessoal que plantava milho Plantava abóbora Plantava muita coisa Mas então tinha empregado, né? Tinha Tinha os arrendeiros, né? Os meieiros Os meieiros, é E seu avô era vivo? O pai do seu pai, não? Era Nessa época Era E o leite era todo pro queijo Ou entregado no cooperativo também? Olha, aí eu já não lembro como que era Eu lembro que minha mãe fazia queijo Lá a gente servava porco Tinha tudo, né? Que precisava ali Farinha É, farinha Ela fazia Matava porco E punha Fazia aquela carne E punha na banha Carne da banha Que eles falam E aí ali Nasceu O Zé Antenor O sertanejo Nesse chamei de sertanejo Que gosta de cantar um calangue da mim Faz uma bagunça Aí Ele é dois anos mais novo do que eu Mas eu já tenho Dentro porque eu não tô bem Acho que eu vou ganhar a criança Aí O que que fez? Falou Vai lá Chama a sua mãe A minha Anitta Que era cega É veinha Bem veinha já Aí a Anitta veio Aí veio pra fazer companhia Pra minha mãe E falou Você vai buscar a dona Mariquinha Que era a parteira Oficial Oficial Andava assim no seão Sabe Sentava no lado E aí ele trouxe a veinha Mãe dele com o porretinho E deixou lá com a minha mãe E foi atrás da outra Aí Minha mãe passando mal Passando mal Quando viu A mãe falou Ai Anitta Não tem jeito Pegou ela A veinha subiu assim da cama Minha mãe tem um banquinho A veinha é cega A veinha é cega Em cima da cama Sentou ali nos pés da minha mãe ali E foi ajudando Aí quando o menino nasceu Ela falou pra minha mãe Nossa Minha Tereza Acuda aqui Porque ele tá com o umbigo Tudo rolando no pescoço Aí já passou mal Minha mãe na hora Já sentou na cama E já foi ajudar Ela dizendo Vou lá E ela ali cuidando Aí Mede aí pra mim Que eu vou cortar E queimar né Que é cortado e queimado O umbigo na ponta Aí cortou Queimou Rumou direitinho E pôs a criança lá E rolou A mãe pôs no canto Aí a veinha pegou Saiu Porque ela conseguia Andar por lá Ela conhecia os caminhos Aí foi embora Quando a outra chegou Já foi lá no fogão de lente Esquentou a mão E já veio esfregando E veio lá Chegou a minha mãe dando risada Aí ela foi E a criança Tá tudo direitinho Que a outra arrumou E seguiu Fazia 30 anos Que ficou cego 30 anos 30 anos Aí arrumado Tá arrumadinho Aí Sei que aí Passando Meu pai chegou Já tava tudo Tudo bem ali né E o rapaz Acabou de tirar o leite Pra sortar o gado Aí foi que Dali pra frente Eu vim Lembrando mais Coisa Que aí Minha mãe engravidou Dessa outra Minha irmã É isso que eu ia te perguntar Você viu vários irmãos seus Nascer Aí eu já tinha 4 anos Quando Nasceu a Ofélia Quantos tem Abaixo de você? Tem 8 8 Então A bem dizer Você viu Todos eles Nascer Vi Então tem um monte De pergunta Pra fazer com você Então Aí Quando ela foi Que ela tava grávida Da Ofélia Essa veinha Cega morreu E aí Eu lembro direitinho Que ela já tava Lá no velório E fazendo a mortaia Costurava a mortaia Porque tempo Não ia igual Agora De terno De roupa Assim normal Era a mortaia E tinha que ser costurada Na mão Não podia ser costurada Na máquina não Aquela roupona Só Aí eu lembro Minha mãe Sentada lá Que barrigona Assim Costurando Fazendo Ajudando a fazer a mortaia Da minha Anitta E ela Pedindo né É Agora não vai ter Ela pra me ajudar Tava pertinho De ter a outra Aí tá Passou Quando foi Meu pai Não tava em casa De novo A mãe falou Vamos lá Pra casa Da avó Benda Aí minha avó Materna Que tinha venda Ali no Canelá Era assim Uma venda Bem na beira Da estrada E o lado Debaixo dela É alta Assim Janelona A gente chegava Lá embaixo Aí minha mãe Não cabia Ela no arreio E meu pai Tava no cuchano Sabe cuchano E o arreio E o cuchano Cabia Minha mãe Mas no arreio Não cabia Porque era a cabeça Assim Aí eu lembro Tinha uma égua Chamava lasan Uma égua na lasan Mesmo lá Fica branca na testa Ela pegou Uma coberta Assim Botou em cima Da égua E apertou Com a barrigueira E aí montou Pegou um Dois sacos Fez um picoá Tem gente que não sabe O que é picoá Você sabe Mas explica aí Porque tem o pessoal Que está assistindo Não vem Picoá Aí pôs ali Com os dois sacos De roupa E montou Com o Zé Antenor No colo Esse que Tinha nascido Já tinha dois anos E eu aí Nessa época Já tinha quatro Mais ou menos Montado na garupa Dela E a Cida E o Dito Que era um casal De filho dela Do primeiro marido Do outro marido É Aí os dois montaram Uma outra égua E foi embora Para casa da minha avó Lá nessa venda No Canelã Aí chegou lá E tal Minha avó era costureira Sabe a velhinha baixinha Pitava um cigarrão Ela encolava o cigarrão No papel de pão Mas ela não tragava Só fazia E soltava a fumaça E costurava E cantava Fininho Parecia uma cigarrinha Cantando a velhinha De aí Gordinho Baixinho Aí ela Ficou ali E tal Chegou de noite Mãe foi dormir Tá tudo bem Aí quando foi umas horas Meu pai chegou Bem tardão Chegou Ela levantou Foi lá E fez um Virado de queijo Sabe Para o pai comer Café Aí minha mãe Era muito comilona Levantou E comeu Comeu Virado também ali E bebeu café Com meu pai E foi dormir Quando foi umas horas Já estava quase Para amanhecer Minha mãe começou Passar mal Passar mal E deu uma diarreia E levanta E vômito A minha avó Falava para ela Tá vendo A nada Come Nunca viu comida Fica comendo demais De noite E a minha mãe Nada Daí O pai falou Ah mas não é De comer Minha Benta Minha avó Chava Minha Benta Ela estava passando mal Vai nascer Conheço minha avó Ah mas não é possível E o pai Não vai nascer E minha avó Vorrendo de casa Mas velhinha Mas ela tinha medo Ela nunca tinha feito Parte na vida dela Ela tinha medo Sabe de ver Daqui a pouco Uma criança nasceu Lá O pai pegou Uma baita meninona O pai falou Aí Aí minha Benta Me dá um pano aí Aí minha Benta Tinha feito Uma camisa nova Que minha avó Estava pendurada Assim Ela ficou nervosa Entrou no quarto Pegou a camisa E deu Para ele E falou Aí E ele pegou Enrolou Conheço E ela se mandou Aí enrolou Conheço Naquela camisa E aí Nessas alturas Eles tinham botado Eu para fora Aí De lá de baixo Eu enxergava a janela Onde a mãe estava E eu gritava Eu queria ver Minha mãe Ué Por que que estava Que a bagunça Fecharam ela lá dentro E não deixaram nós entrar Eu queria saber Porque daqui a pouco Eu vi que jogaram A água da bacia Lá fora Eu falei Nossa Olha lá Mas isso era de noite De manhã Ah já tinha amanhecido É cedinho Aí jogar a água Que eles já tinham Estavam vendo a criança Arrumado lá Aí eu ainda até hoje Falar Jogaram a água Lá Tinha cocôzinho Da criança Lá dentro da água Sei lá se tinha Você lembra o que que fazia Com o bigo das crianças Ou não Ó minha mãe Tinha tudo guardado Numa caixinha Dessas caixas de pão de arroz Que chama Aqui assim Sei Tudo guardado ali Os umbigos Enquanto caia Tudo na caixinha Então ela não enterrava Não Porque o pessoal da rosa Tinha costume Costumo enterrar Mas ela não enterrava Ela não enterrava Não Tinha tudo guardado E ela nunca contou Pra você O que que ela fazia Com o bigo Não O que que ela pretendia fazer Eu vi guardado aqui Ela Ele aí guardando de todos Guardando de todos É porque secava Ficava pequenininho É Porque ela Ela punha Queimava um paninho Agora é tudo diferente Cura lá E queima Com remédio Mas antes Ela queimava o paninho Assim E punha Vestia no umbigo Aqui assim Deixava o umbigo ali Quando caia Era só Colar o paninho E já Tirava o punha Na caixinha Aí Isso aqui Todo mundo Estava guardado ali E você lembra Alguma De ela fazer dieta Resguardo Ela fazia isso Não Olha Ela não costumava Guardar muito não 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 Ela Não aguentava Ficar parada Não aguentava Ficar parada Já logo levantava Já ia cuidar das coisas E já ia lá tirar leite Ajudar Fazer tudo Aí só No último dia Isso ela fazia Para nós também Todas as dietas nossas E nós Aprendemos também Ela aprendeu Como era Aprendemos O que é essa bebida Aí ela Arruda queimada Com pinga Queimava açúcar Queimava açúcar Também não Põe o galho de arruda Dentro do prato Despejava Pinga Botava fogo Aí queimava o álcool Tudo E aí tirava Aquela O matinho E aí punha um pouquinho De açúcar E mexia E dava Mas dava Um suador Dá um suador Aí limpa O corpo Mas ela dava Para vocês Também Para os filhos Não Para os filhos Não Ela dava Quando nós Tinha criança No último dia Da dieta E ela costumava A gente Ensinava a gente A gente fazer banho Com fundo De rosa Aí até Nós falava Alguma coisa Não Mas fala Isso aí Eu acho interessante O que era Esse banho O que tinha Então Esse banho Também era Para tirar Para tirar A ruindade Do corpo Para tirar A ruindade Do corpo Mas era Com uma simpatia Alguma coisa Era Era mais simpatia Mas tinha planta Dentro Era Fumo De rolo Punha lá No meio Da água Fervendo Desmanchava Aquela água Amarela E põe um pouco De álcool Aquilo para desinfetar E para tirar Tirar a friagem A gente banhava A barriga Assim É Mas porque álcool E fumo Acho que Desinfeta mesmo É E banhava Bem E aí Depois Enrolava E deitava E aí Vinha com O chazinho Com o chazinho Bebia Dava um suador Sabe Então Aí a gente suava Tudo que a gente pegou De ruim Durante a dieta Era isso aí Saia tudo ali Você lembra Assim de ela Por acaso Botar uma tesoura Pendurada na parede Com rosário Ela usava Ela usava De baixo De baixo Colchão De baixo Travesseiro Por causa De Enquanto a criança Não estava batizada Ela fazia isso Punha O que era Rosário Ou a tesoura 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 Aberta Tesoura aberta É De bruxa Sei lá O que tinha isso Tinha umas coisas De quem fosse entrar Tinha que passar No fogo Tinha que passar Lá no fogo Dar uma Esquentada Dar uma Desinfetada Você lembra Ela falando isso Já lembro O Maria José Vamos voltar lá Quando você era criança Você lembra O que você brincava? A gente gostava De fazer fogãozinho No barranco Assim Fogãozinho De lenha Fazia as panelinhas Daquela gila vermelha Sabe? Você fazia de barro? Fazia as panelinhas De barro Deixava secando No sol Depois Cortava matinhas Coisa Fazia comidinha Andava de cavalo De cavalinho de pau Quando eu pajeava O Carlos Quando ele tinha sete meses Eu quebrei os dentinhos dele Aqui da frente De cair com ele Eu tava andando de avião Todo mundo tava brincando Eu também queria brincar, né? Mas eu era criança De tudo Oito anos Oito, nove anos Então Do jeito que a minha mãe fazia Barrava um Travesseiro No arraio Assim, né? Pra carregar a criança Sentada ali E eu punho no pau No cavalinho de pau Punho o arraio E punho o Carlos Montado ali, ó E saia Aquilo pano Junto com a criançada Aí eu levo uma vez Eu morava aqui Aqui no Getúlio Aqui Lá embaixo Lá embaixo Lá pra baixo Na Caneleira Na segunda casa Nós moramos lá Tinha um ano e pouco Nós tava aí Aí ela Tinha derrubando Aquelas árvores Assim Ficava aquelas arvonas, né? E nós A criança Ia brincar Falar Vamos Olha o nosso avião Porque ele nem sonhava De jeito que era um avião, né? Nunca tinha visto Nunca tinha visto E ia Via voando? É Aí falei Vamos subir lá em cima Balançando o lugar E de repente Escapei lá de cima Caí com o Carlos Lá embaixo Aí quebrou Os dois dentinhos dele A mãe nem sabia Guarda e põe De grande peca Falei Mas a senhora lembra O Carlos apodreceu O dentinho dele Fui eu que eu caí Com ele Quebrou o dente Então, mas O que mais eu brincar? A peteca? É, a peteca Aí nós já tava Mocinha, moça já Que nós batia peteca Juntava Turminha tudo Os fierados Os camaradas Os irmãos Até o pai Às vezes entrava comigo E ajudava Fazer peteca O pai fazia Ensinava Fazer arte pra caramba Você precisa de ver Ele incentivava É Ensinava E eu gostava muito De me vestir Assim Diferente Quando chegava A gente em casa E fazer sombração Sabe? Quando chegava A gente E eu sumi O pai falava Filha, já foi Já foi armar Já foi aprontar E ele ficava Bem quietão Ah, não demorava Eu já vim Já tava batendo A porta Não tinha luz Aquelas lamparinas Escurinhas Assim A pessoa abria Mandava a pessoa Abre a porta E você tava vestido Aqui de lençol? Não, vestia as rouponas Teve uma vez Nesse panacar cigano Sabe? Nós Tinha um vizinho Que até era compadre meu Já morreu ele Acho que até afiado Morreu Existe o tempo Aí eles moravam Numa casinha Pra cima Tinha uma criança Ele já era bem velho E ela era nova Ele casou Segunda vez Com ela E aí tinha A criança E tinha o ponto Do caminhão Em cima E tinha um ranchinho E de vez em quando Passava uma ciganada Lá E desceram Uma vez na casa dele E ele tinha acabado De chegar da venda Com compra Teve que repartir A compra Com a ciganada Tudo Porque tempo A gente morria De medo A ciganada Passava Qual que era o medo? Ah, é porque Dizem que eles levavam A gente E eles Entravam Eles roubavam A joia O que eles achassem E galinha Tudo Eles iam Levavam tudo Enquanto Deixavam as mulheres Lendo a mão da gente Conversando Eles iam Roubando Aí Sei que ele Ficou com muito medo Quando a ciganada Passava E já ficava Esperto Aí tinha Outra irmã Minha Pai de pai Estava em casa Minha irmã Pôs ela nas costas E fomos Aí eu falei Pai Vamos lá Fazer medo Com o pai de Antônio E subimos Chegamos lá E eu vesti Uma saiona Da mãe Marrei um lenço Passei um batonzão Assim Pintei um pouco A cara E o outro Meu irmão Também vestiu Uma saiona Da mãe E eu tinha cortado Cabelo E ele pegou Pôs aquele cabelão Meu assim Marrou o lenço E ele estava Com uma calça Assim Bem Cor da pele Assim Calça comprida E a gente punha As mãos As barrigas De pano E desceu Na perna dele Sabe Ficou Foi assim Que a perna Era inchada Aí fomos Lá na casa Chegamos lá Com as lamparinas Assim E a casa Você enfiava a mão Para destramelar Assim Tinha um buraco Aí ele chegando Bateu na porta Aí o compadre Levantou Estava sem camisa Segurando a porta Assim Com a mão Não abriu De medo De nós entrar Aí nós falamos Para ele Nós estamos aqui Procurando um poço O senhor não podia Dar um poço Para nós aqui Ele disse Ah não posso Ah que tal Que a criança aprende Eu falei para ele Mas e ali em cima Naquele ranchinho Esse ali Vocês tem que falar Com o patrão Lá embaixo Porque eu não posso Falei Ah mas o senhor Não tem aí Nenhum frango Para arrumar para nós Ah não tem Aí meu irmão Mas um galo ali Não pulei Eu sortei E pronto Já roubaram meu galo Mas aí Não era daqui a pouco E ele não conhecia A gente sabe De jeito nenhum Não é falando E não é querendo A risada Meu irmão ergueu A saia E falou Olha que a pergunta Olha para o senhor Ver Está inchada Minha perna Estão querendo Precisando posar Por aqui Ah mas não pode E vocês falavam Meio diferente Falavam diferente Ah daqui a pouco Eu falei Vamos entrar Porque ele não conhece Juntemos Empurremos Empurremos a porta E eu vi a mulher dele Passava para lá Para cá Aquela lamparina Sabe Os crianças lá dentro Empurremos a porta E entramos Aí ela veio Aí ela conheceu Como nem começando a risada Ela é prática Ah tia da mãe Eu sei como Falei Eu mesmo Fazendo arte Fazendo medo Para a turma Bom Maria José A gente estava falando De brincadeiras De criança Vocês não brincavam De cantiga De roda Cantar Brincava Isso O que vocês cantavam Ah nós cantavam É ciranda Cirandinha Nós gostávamos muito De pegar também Dia de domingo Assim Uma corda Ia lá para o meio do passo Para aquelas árvores lá E fazia aquelas Redes lá E balançava E minha mãe Ficava gritando Vocês vão arrebentar Vocês vão cair Nós ia para o mato Andava para o mato Juntava a turminha Entrava no mato De frente Para baixo Ficava assim E atravessava o chiqueirão De porco Ia para o lado do mato Aí nós entrava ali Aí nós cantava Essas Que dizem que é orquídea Agora né Nós é parasita Parasita É Tô mostrando Parasita Nós tirava Tinha essas amarelinhas Pingo de ouro Tinha muito para o mato E umas outras Aí nós tirava E aqueles cipózão Tinha um cipó Na árvore Aí nós pegava Aquele cipó Ali ficava Pisado Ficava liso De tanto nós balançava E ia daqui lá E voltava E ia que esse cipó Não arrebenta E nós não pensava Que podia arrebentar Nem morria lá longe De balançar Mas era Andava com cavalo Aí brincava de muita coisa Brincava de roda Brincava de esconde-esconde E quando nós resolvi Brincava no meio Do capinheiro do pai Nossa Brincava do que? Esconde-esconde? Esconde-esconde O pai queria matar nós Esconde-esconde Ai, cambada E eles xingavam E dava uns berrão E xingavam Quando ele gritava Nós aqui Amassava tudo Da capineira Eles iam lá Do manguer Lá juntar Gatum Essas duas Tia minha Vinha passear Vocês brincavam De dia ou de noite? De dia De dia Tinha uma casa velha Que nós tínhamos A casa que o cara disse Que era a casa de palpite Que ele lembra Aí depois foi feita Uma casa de avenaria Casa grande Aí então aquela casa Estava desocupada Nós iam lá Brincava de louco Sabe? Brincava E pular pra dentro Um ia pegar o outro Nossa, mas Parecia que era de verdade E assombração E tanta coisa E nós corria ali Pular pra dentro Saia Então a minha tia Tão nervosa Nossa, quase morri de medo Eu tava Parecia que Tava pegando Era de verdade mesmo Aí nem saia Ô Maria José Mas você fala Você era assombração Você brincava com os outros Era Mas você nunca viu nada Que você achou Que era assombração Ou não? Não Nós escutava barulho É Mas ver Eu nunca vi Nunca vi Bom, vi Vem fogo Tocha de fogo Vindo na estrada Uma vez Nós íamos em festa Por aqui Por esse lado Da harmonia Nós fomos Eu, o pai Uma turminha Tudo a cavalo Aqui a gente andava Saia bastante a cavalo Por aí Aí quando eles Tavam voltando Madrugada Quando eles chegamos Aqui em cima Não sei se já passou Por essa estrada aqui Então tinha o compadre Zé Machado Morava lá Pra baixo E a mulher dele Tava esperando Pra ganhar neném E aí Quando ficava ruim lá Ele vinha atrás da mãe Né Aí de repente O pai falou Olha lá Eu acho que o Zé Machado Vem e vim Buscar sua mãe Porque Nentóia deve estar Tá ruim Aí Vinha aquela tocha Né Não tinha o frolete Então fazia uma tocha E vinha Fazia tocha com bambu E Bambu Botava aquele zinho Botava um trapo Né Eles falavam um trapo Lá dentro Ia servir e vinha Aí Nesse fomos Subimos Nesse Tinha que encontrar Com ele Ou ele tinha que descer Lá em casa E nesse fomos Não encontremos Com ninguém Aí chegou lá O pai falou É Ficou pra amanhã Eu pensei que você Tinha ido lá Por causa do Vinha Antônia Com o Zé Machado Aí disse Não Ele não veio aqui Chamei Então Que tocha de fogo Aquela que veio Sei lá Aí Tava lá Às vezes Caia as coisas no mangueiro Porque o mangueiro era Daquilo acima A gente enxergava o mangueiro Então o barulho Que fazia lá Aí escutava Que derrubava Parece que derramava Bateia as coisas lá Não tinha nada E uma vez Nós estávamos fazendo pamonha E eu ia fazer pamonha Nossa senhora Sofriu pro caramba E eu como era A madrinha Que é a mais velha Que é a filha da mãe Trabalhava pra cidade Daí depois casou E eu Fiquei lá Aí a mãe Ia matar o porco Eu que ajudava Eu Sempre fui eu Que matava o porco No pai Ia lá ajudar Pegar Pelar Partir Trazer pra dentro Já tirar um pedacinho Assim Já passar o limão Sal Já punha na chapa Já comia aquilo ali Na hora Pedacinho assim Do lombinho Que tirava o sono E saia aquele pedacinho De lombo E ia sair ali E fazer linguiça Tinha que Mãe tudo aquilo Naquela maquininha Fazer chouriço Eu tinha uma raiva De ficar Tocando chouriço Pra não estourar Mas rejava um espinho Lá Uma agulhona grande Furando Linguiça também Se encher Tem que estar Furando Tem que estar furando Pra sair o ar Aham É porque você É verdade É Vai pôr Não vai Não tem pra onde sair É Então você tem que furar A sair o ar Aí sempre eu que ajudava ela Picar aquele toicinho Tudo Fritar Tudo Sargar um tanto Pendurar na família Aquelas coisas Aí Nós estava fazendo pamonha Aí a rapaziada Estava lá ajudando nós Tinha rapaziada Camarada Que ajudava Tirar leite Não é cedo Então de noite Eles estavam lá De tarde Assim Tudo ajudando nós E aí foi indo Foi indo Vai ficando Aí vai todo mundo Vai saindo Vai ficando pouca gente Pra terminar E fazia muita pamonha Dava pamonha pra todo mundo Levar pra cidade Pra tudo Aí A rapaziada Ela ajudando De repente Nesse mato Que nós entrava Brincar lá Começou o cachorro Começou a coar E meu irmão Que é filho da minha mãe Ele já morreu Ele era louco Pra gostar de caçar Caçar tatu Saia sozinho Cora que hora Caçava enxadão Você não caçava? Caçava Saia também Você ia também? Ia Caçar tatu Caçar tatu Eu não caçava nada Só tomo pro meio Que eles passam Por lá Como é que não é Com o cachorro Enxadão Cachorro enxadão Lá o cachorro O tatu Serpentava no buraco Ela acabou Cando boba Já achava Fazer uma chava E aí Fez aquele barulho O cachorro latindo Lá Fala Vamos correr E aí Os três rapazes Daquele Meu irmão E mais dois Foram correndo Lá pro meio do mato Chegou lá O cachorro Acuava aqui E umas ervinhas Pequenas Fala Que negócio é esse E eles iam naquela Vamos cortar ela O bicho certo Cortava Daqui a pouco O cachorro Estava acuando pra lá E eles cada vez Mais entrando Vendo o mato De repente Esses marchas Fala Vamos embora Que negócio Que não tá bom não Aí pegaram e Voltaram pra casa Aí Chegou Terminando de fazer A pamonha E eu tava descalço E derramava O pé tava tudo rajado Tudo gordão De pamonha Aí minha mãe Entrou no banheiro E tava cozinhando A última latada De pamonha Cozinhando A lata Tinha um fogão Tinha um fogão de lenha No cantinho Tinha o forninho Aí O pai já tá deitado Cansado E a mãe foi pro banheiro E eu fui Deitei com o pé pra fora Na cama Esperando ela sair Pra mim poder Lavar o pé Pra dormir Daqui a pouco Vai pular no canto Da casa Daquele puta batidão O pai já Deu aquele beco Quem que tá Tão cortando lenha Em cima da calçada E eu Nem imaginei Levantei Falei Olhei Pro cozinho Certo não abri a porta Olhei Olhei Falei Ali que é o forno Fez barulho Esquenta Depois a lata Faz barulho Mas olhei Nada A minha mãe Diz que sobe Deu uma levantadinha Assim Fechou Vitor do banheiro Falei Ela já pensou Né E eu Aí eu nem pensei Nada Aí Ele perguntou Depois que ele perguntou Deu mais três batidão Na fora Aí Fomos lá Veio o pé lá Fui dormir No outro dia cedo Levantou A primeira coisa Fomos vir Falar Arguei Deu uma retada Machadada Na calçada Que quebrou Porque Tamanho Da burgada Que deu Não tinha nada Não sei Estranho Né Ô Maria José Você falou Que a sua peça Estava cheia De pamonha Né Vocês tinham calçado Quando vocês eram Crianças Não Não Que idade Você foi Usar sapato Ai Eu era moça Já A gente usava Aqui Depois Começou a comprar Botinas Comprar Bota de borracha Pra gente tirar Leite Tudo Mas quando eles Era bem pequeno Eu Quando Nós viemos Pra cá Então Que lá de São Francisco Deixa eu voltar Pra onde vocês Foram a primeira vez Cresceu Então Aí Foi onde a Félio Nasceu E tudo Aí de lá Eles vieram Imbora pra cidade De novo De novo Com a São José De novo Aí O pai começou Aí Então quando vocês Vieram pra cidade Você usava sapato Ou não Também Não Também não Não Ainda não Não Aí eu tinha lá Meus Cinco, seis anos E eu Dito E os outros Eram tudo miúdo Né E assíduo Aí você quer dizer Ia numa escolinha Da dona Vera Lá Eu tinha meus seis anos Mesmo Eu entrei na escola Bem novinho Aí foi na tal casa Que eu Nasci E nós voltamos nela E aí Moramos um tempo ali E o pai Saia E aí Depois começou A fazer esses filmes Né E cantar Por aí Sempre ele tava sumido Aí Dali Nós mudamos ali Tem aquela ruinha Rua do Chico Pei Que a turma fala Ele não era Pô Tu sabe Rua do Chico Pei De frente à padaria Assim Aquela ruinha E daí eles foram morar Naquela casa Uma casinha Naquela ruinha ali E eu E o Dito Que era acima de mim Eu lembro Nós dois Pegava verdura De seu Rafael Rafael era um benzedor Ah é Que morava lá No Telesparque Lá era um varjão Tudo assim Vem brejo Lá não tinha Que as casalhadas Não E ele fazia Plantava muita verdura Então nós Pra ganhar um dinheirinho Nós enchia Cestinha de alface Isso aí vendendo Isso aí vendendo Daí depois Ele dava um dinheirinho Pra nós Pra mim e pro Dito Mas você vendia pra ele Vendia pra ele Ele dava um dinheirinho Aí ele dava um dinheirinho Pra nós Aí tinha o pessoal Às vezes Carregava o caminhão de tijolos Nós dois já ia lá E eu sempre gostei De trabalhar no serviço pesado Já ia lá E guardava o tijolo A turma dava um dinheirinho E aí como o pai Estava sumido Por não sei pra onde Que estava Isso De vez em quando Chegava bem Em beldão Mas nunca brigou Nunca bateu Na minha mãe Nunca fez nada Ele chegava Mas nós tinha medo Até nessa data A gente não sabia direito Quem era o pai Aí ele passava A maior parte do tempo Então fora A maior parte do tempo Fora E minha mãe ali Aí foi quando Minha mãe Estava grávida Da Alzira Quando nós Ainda estávamos morando ali Aí Sei que ela fazia Tirar água do poço Pra lavar roupa Nossa Chorava Tirar água do poço Aí tinha um bar Onde é aquela A dega na esquina Tem a padaria E tem a dega na esquina Ali era o bar Do cumpadre Antônio e o João Dela Isso aí que ela fazia Doce pra que a barzada Ali E lavava a roupa De uma rapaziada Turma que vinha De Forta Bahia Em São José Tinha uma pensão Lá na Logo que passava Que a ponte ali É a passarela Hoje né Que ali era A única ponte Que tinha Aí ela Lavava a roupa Pra rapaziada E ia entregar Passava tudo Levar aquelas Sabe aquelas Sacolas Riscadas assim Uma lona Tementorinha Pé de moleque Fazia cocada Doce de abóbora Você aprendeu a fazer com ela Ou não? Alguns eu sei Você era mãe de fazer Outros tipos de serviço Não Eu aprendi a fazer Muita coisa com ela Eu gostava mesmo Era do Serviço mais Serviço mais engraçado É Aí Ela Dali Eu lembro que o pai chegava Meio beldão Assim né Ele tinha mania de chegar E falava pra ela Ô Terezinha Segurava aquilo Cadê dela Pegava e levava Pra dentro Botava na cama Tirava a botina Tirava a roupa Pegava Já fazia um Canecãozão De água de açúcar Ele falava Garapa Doce Água de açúcar Que dava pra ele ver Aí Ficava uns dias ali Daqui a pouco Sumia de novo Sumia de novo A gente não sabia Como é que era Sua relação com seu pai Você era amiga dele Gostava de conversar Essa coisa Que tá com um prego Ai meu Deus do céu Então vamos arrumar Uma almofada Vou pegar uma almofada Pera aí Pega esse aqui Aqui ó Ele Eu Depois Nossa Meu pai gostava demais De mim Eu também gostava muito dele Mas desde criança Não Criança a gente não tinha Assim muito Não Até depois Da onde a Alzira nasceu Aí que eu lembro Que ele ficava mais Que ele blincava com a gente E tal Assim Né E Que a gente foi começando a saber Bom Esse é meu pai Você tinha quantos anos Mais ou menos Seis anos Seis anos Né Foi quando ele fez o filme Cara de fogo Ele apareceu E esse filme era com quem Que ele fazia Quem que vinha fazer filme Ah O povo vinha de São Paulo Gente de São Paulo É Aí fez Trabalhou nesses filmes Aí E sempre ele gostava Beber uma cachaça Brincava que era um danado Sabe Tava batendo o pessoal Falei Ah é É brigão Não levava desaforo pra casa Muito bom de coração Tudo mais Desaforo Não levava desaforo pra casa De jeito nenhum Ô 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 Você começou a contar uma história longa Quando eu perguntei de sapato Mas você não me falou quando você foi usar sapato de verdade Não, mas eu vou chegar lá Ah, você tá aí no caminho ainda? Eu tô no caminho Eu tô no caminho Então Aí Nós pegamos Aí voltamos pra velicinhar Pra velicinhar não Pra Pro lado da ponta Pra Vila Teodoro ali Aí O pai Andando Andando por aí Dizem que tava andando em terreno Ganhando dinheiro Tava andando no filme Mas o pessoal não pagava nada direito Né E a minha mãe Aguentando as pontas Aí foi que ele Minha mãe ficou se pegando cravo Aí ali Eu não sei O que aconteceu Que ele resolveu que eu larguei de beber Aí o Carlos nasceu Quando o Carlos fez dez dias Me desenho pra cá Aí eu e o Dito O Carlos mais velho Ficamos ainda um pouquinho Na casa da minha avó Na escola Mas daí minha avó não aguentou Né E eu meti a mão na minha tia E o Dito subia na ponte Lá na passarela Acertada no Paraíba Minha avó vai morrer Esses dois loucos aí Que conta com o bolo da Veneza Mandando embora Aí a mãe trouxe Nós rapidinho Você fala Vieram pra cá Aí eu vou explicar Aqui é bairro de Aqui é o Santo Agostinho São lá pra Caneleiro E dá mais ou menos Quantos quilômetros São os Redescampos aqui? Aqui Uns 30, né? Da minha Dá 25, 30 quilômetros 25, 30 quilômetros, né? E era tudo estando de terra, né? Tudo de terra Tinha um tanto mais pra frente Mas era boa estrada ou não? Não era nada Era um caminhão leiteiro Uma vez, ó Eu saí daqui com a minha mãe Ela com a criança doente no colo Pra ir pra cidade Pegamos o caminhão leiteiro aqui Nove horas Ele O caminhão vinha Passava aqui Dava a volta E descia pro morrão lá Mas quando tava liso Não conseguia Então ele veio E voltou Só pra subir esse morro aqui Até chegar lá em cima Ele gastou 3 horas Pra vencer o morro Pra vencer o morro Porque tava corrente Corrente rebentava Aquelas pedras lá De pedra por baixo Então rebentava tudo O caminhão andava um pouco Não tinha jeito Aí depois que foram Pedro e Guilherme Agora que tá bom aqui, né? Agora tá, agora tá beleza Nossa Agora você vem de lá Aqui com 30 minutos Antigamente Gastava o dia inteiro Sai daqui 9 horas da manhã Chegava 9 horas da noite Cidade Então vamos voltar pra história Então vamos voltar Só para o que ainda não chegou Então Aí Né? Aí chega aqui Lá O pai Entrou de sociedade Com o Tadinho Riquinieri O italiano Na fazenda Um matão Quarenta ao queiro de mata Virgem fechada mesmo E a gente atravessava Tinha só o carregador Por baixo Do mato Era só o jipe Rural E cavalo, né? Carregador é o lugar Que só passa carro de boi É isso, né? Carro de boi Esses jipes Rural passaram Aí Era picadão No meio do mato Se eu olhar pra cima O mato era encontrado Então O roçar Cortaram assim E fizeram aquela estradinha No meio do mato Aí descia lá embaixo Não sei Tem uns dois quilômetros De decidão Pra chegar na via Do rio das cobras Tinha uma cachoeirona Assim Só em volta da casa Que era limpo Tinha um diocazinho Assim Tinha um virador de carro lá Que o patrão tinha Rural, né? Então ele descia lá Quando tava seco, né? Que se tivesse nisso também Não vinha Aí Nós moramos um tanto lá Aí O pai Começou a ir lá Pro outro lado da fazenda Onde que tinha Já tinha mais pastos Foi formando os pastos Fora do matão E Plantando, né? E formando Capim Gurdur Que antes não tinha Braquear, né? Capim Gurdur só Aí a mãe A Cida e o Dito Que eram os dois Meu veinho Vinha Saia lá do matão Vinha aqui no começo Logo na chegada Do matão Cortaram um tanto assim Lá fizeram Mandou cá Plantar ali E ficar cortando lenha lá Aí Eu tinha oito anos E tinha os quatro Tinha O Zé Antenor com seis O Félio com quatro O Zíra com dois E o Carlos novinho Aí tinha um paiózinho Um ranchinho Falava paiózinho Na beira da estrada Aí eu ficava Tomando conta desses quatro Eu com oito anos Tomando conta dos quatro ali E a mãe e os dois Trabalhando em cima Cortando lenha E O Dito O Amin Já com 11 anos Por aí Derrubando As árvores Cortando mais coisas E a mãe é que a foice Cortando os garros Aqueles mais finos Às vezes ela Ter uma foiceada Pegou no segundo dedo ali O dedo perdeu A mãe até aqui Cortou o sangue assim O corpo quente O sangue Subia Aí fazer o que Lá no meio do mato Aqui dentro Se fosse pra cidade Iia dar um monte de ponto ali Aí ela pegou O corotinho Que nem levava A água geladinha Da mina E foi despejando Despejando ali Aí foi Foi parando o sangue Aí pegou Rasgou um pedaço De fralda Da criança E enrolou Voltou pro mato Cortalei E aí o cara Queria mamar E eu subia E eu sempre fui Baixinho Gordinho E o cara Levava o cara Pra mamar Subia um boto Morrão Chegava lá em cima Com a boca aberta O cara Mamar Enquanto isso Você ficava esperando Ficava Eu ficava sentado Lá brincando Aí depois Chegava o terninho E ia embora pra roça Porque a mãe Tinha medo Deixar no elé Que tinha onça Como é que parece Uma onça A casa Tudo meio aberta Eu era muito criança Pra ficar olhando Os outros Tudo na casa E ali Toda hora Ela tava vendo Aí depois Muito tempo De lá Aí Eu e o Zé de Nornes Ia levar o moço Do pai lá Do outro lado Atravessar Tudo aquele matão Na casa Morria de medo Sabe Medo da onça E o cachorro ia E a onça Às vezes Acompanhava a gente Pra beira Da estrada Ele dava a volta Pra estrada Aí Levava o moço Pra ele Depois voltava Quando ele se ilumou Ele ia correndo E cantando Gritando Só Falei assim Não é espanta a onça Né Aí que espantar Se tivesse onça Mesmo Saísse ali E pegava Aí Passou um tempo Dali Nesse fome Aí ali Só tinha o canal Leiteiro de manhã Pra gente ir pra cidade Né Teve Uma época ali De chuva arada Nós passamos com Abobrinha Virada de abobrinha E café de cana E farinha Porque não tinha comida de fome E mandioca cozida Porque não tinha comida Pra fazer O caminhão Não podia vir trazer Compra nessas vendas Aí Então não tinha jeito Mas vocês não tinham porco Galinha? Tinha Tinha galinha A gente comia o que tinha ali Ah tá Então cortava a cana Mocetava a cana Moia a cana Tirava a garapa Fazia o café O café A gente comprava café A gente comprava café em coco Socava né Torrava Socava lá mesmo E a mãe fazia farinha E era o que nós comia E abobrinha Fazia aquela batidinha Abobrinha E fazia um viradinho da abobrinha Né Cozinhar o mandioca E comia Mãe José E quando você tinha essa idade Você morava aqui por esse lado Você tinha 6, 7 anos Oito anos Oito anos Tive pra cá com oito anos Você imaginava o seu futuro De algum jeito Na sua vida? Não Só pensava Em brincar esse tempo Pensava nada Não pensava nada Não E aí Chegava o Natal Demorava tanto Que chegasse o Natal Pra gente Pra ganhar um presentinho Não A mãe não ganhava um presente E sempre Não esperava Ah sei lá Porque daí Fazia lá uma comida melhor Uma comida diferente Sim Tinha lá Depois tinha um pessoal Que mudou aí Era Vem de fora Fazia Comida E tinha as rezas Né De Santa Luzia Então nem gostava De ir nas rezas Beber café Com uma torrada Torradona Torradona Né Era tigela Assim Era mais a festa Então Era a festa A meninada Já tinha umas moçaradas Por lá Aquela pessoa Bem caipira Sabe A mãe Que foi Começou a levar A pessoa pra cidade Dar remédio pra verme E arrumar dente Essas coisas Que o pessoal Pesava no chão As véias saídas Assim E os rapazes Os homens Tudo Nossa Era aquela casa Tinha um Joaquim Luiz Lá Ele dormia A cama dele Era uma esteira E o travesseiro Era um Um pedaço de pau Assim Enrolava esteira Um pedaço de pau Dormia ali Entrava dentro No saco de estopo Dormia Recoberto Era nada Era Povo mesmo Criado Feito Bicho Mato Índio Sei lá Tá Você ainda não me falou Do seu sapato Não Vou chegar lá Então Aí Não tinha Não tinha sapato Porque Ali o pai tava trabalhando Nós trabalhando Pra poder Chegar no fim do ano Ver o que ia sobrar Pra um Pra outro Pra ver se o homem Ia dividir O que E foi combinado Aí nós Mudamos Mas Pra lá Assim Onde o pai tinha formado Passe Daí foi tirar leite Então O seu irmão Falou que O seu pai Não ganhava dinheiro Não Aí Aí Já era Outro lugar É outro Não era aqui Não Aí lá Aí Você levava porco Tinha galinho Mas só que o homem Vinha quando matava porco Ele queria Levava tudo Pra ele Ah é É Aí o pai Matava pra nós Também Mas sempre Ele levava tudo O italiano Era miserável Fé da mãe Aí quando foi chegando O finalzinho Que era pra fazer Um acerto de conta Do ano Pra ver Aí ele tava Tirando leite Já tinha um gadinho Já tava A fazenda Começando Dar Resultado Aí O homem não quis Dividir nada Com o pai Aí o pai ficou Aborrecido Pra caramba E ele tinha parado De beber Nessa época Emagreceu Ele era fortão Igual o Carlos Assim Mas ficou magrinho Sabe Só E aí Nossa E saia Por aí Ia pras festas E sentia cheiro De bebida Botava Um monte De lombriga De tudo morta De vontade De beber pingo E não bebeu mais Não sei que opinião Que ele teve O que aconteceu Que ele nunca mais Botou pingo na boca Aí Só daí Começou Cuidado E nós Foi daí Começamos Falei Bom Esse é o nosso pai Não é só mãe Tem o pai também Esse é o nosso pai De verdade Que foi cuidando Da gente Aí De lado Esse lugar A gente ia pra cidade Ia nas festas Mas ia descalço Porque Tinha que vir a pé Pra pegar o caminhão Então se calçar Sapato Estragar Aí eu já tava Com meus Nove anos Aí a gente vinha Eu subia no caminhão Aqui Quando descia Chegar na cidade Daí que a gente ia Põe os sapatos Antes de descer Pra não descer Descalço na rua Que tinha vergonha Mas é sapatinho Sabe Do mais baratinho Que podia comprar E aquele barbante Que a turma falava Não era? É Tinha barbante Tinha Umas outras Sandalinhas lá De prática Aquelas coisas Uns conga Né Aquelas sapatinhas Assim E você foi na escola Mãe José? Eu fui Eu estudei aqui também Aqui? É Então aí O pai Quis ir embora Falou não Nós vamos embora Ah porque o homem Não quis dividir as coisas Não quis Vamos embora Ia juntar nós Ia ir embora Lá pra Goiás Ou Mato Grosso Sei lá Queria ir pra Goiás Tinha um compadre O compadre Bento Pinto Ele era Tinha fazenda em Goiás E eu vou embora Pra Goiás Aí juntou a turma fazendeira O Gerardo Garcia Que era dono daqui João Garcia O Zé Aí tinha o Chico Vitório Luiz Monteiro Eloy Rita A turma que gostava de caçar Sempre ia caçar O viado nele Ficava oendo de lá Sortava com o churrado nele E o viado coitado Passava no meio do passo Da capoeira Assim Pulando Pulando longe Aquilo né Aí vieram tudo lá E não deixaram pra ir embora Aí foi que conversaram Com o Getúlio Vem dizer Aí o Getúlio Tava comprando as terras aí Foi comprando os poceiros Compravam Tanto aquele um Outro e outro Aí Foi que o pai veio Aí Nós Dizem Então Vamos pra lá Daí vieram Uma casa lá Na beira do peixe Lá e pra baixo Longe daqui Pra nós morar Aí nós fomos lá Nós ia Tinha o punho cargueiro Aí era Os quatro menores E eu Então punha dois Em cada jacá Nessa altura O cara já tava assim De um ano Um pouquinho né Punha o cara O Alzeira O Félio Zé Antenor Dois em cada jacá Assim né Do cargueiro E vinha E punha uma garupa E aí os outros Cada um Cabalo Um garupado também E vinha lá Nessa casa Aí nesse Aumentou um pouco A casa De pau a pico Sate Barreia a casa Aí o pai Eles cavucavam Que tanto de terra Punha lá E sortava nós Em cima né E nós pisava Pisava Aquilo era festa Pra nós né Pisar na barraiada E foi socar barro De um lado Fazer sacanagem Socar barro Sentar no outro lado Porque tem que ficar Dois Você já viu né Já vi lá De dentro De fora Aí de lá Começou a tirar Leita também E eu com o Zé Atenor Já ia buscar vaca No pasto Aí de lá Nós vinha quase que aqui Pra cima Longe buscar vaca E nós vinha cedo Com o pesão descalço né Que daí pra trabalhar Não tinha não Pra trabalhar não tinha sapato Não Era só pra ir na cidade Era só pra ir na cidade E ainda depois que chegar lá Porque no caminhão Estragar o sapato né Não podia O dia que tava chovendo Que se fuiu assim A gente chegava lá Às vezes o pai vinha atrás De nós Ficava pensando Nós dois Porque eles eram pequenininhos Não achavam Não enxergavam as vacas No meio do salmão bairro No meio do sapé E elas deitavam De noite né De madrugada Madrugada Escuro Às vezes de lá Da outra estrada Onde a gente tava A gente enxergava Elas num ovo pra cá Mas quando a gente ia Aqui a gente não enxergava elas Quando nem conseguia Pegar cavalo Nem pegava Sabe onde tava Ele vinha escondido O pai tinha medo Tinha um cavalo lá Que empacava Pulava Mas aí pegava E não tava inteiro Vinha assim mesmo Escondido Aí ele Às vezes ele gritava Ah a vaca tá lá Em tal lugar É né Chegava lá Com o pé todo frangido Sabe De frio Moiado De orvalho né Quando tava garoa Então né Aí moiava a roupa toda E tinha uns buracão Nas grotas Aquelas Não sei se era Caieira de carvão Fazer carvão Ah é Então tinha aqueles buracão Aí depois Começava a cair Enxorreado E ia fazendo Aquele sumidorzão né Entrava Caia aqui Ia sair lá embaixo Lá no outro buraco E formigueiro Aquelas coisas Então a gente tinha medo De a gente cair naqueles buracos Lá Não achavam mais né Aí ele vinha atrás Aí eles iam embora Aí depois de lá Aí nós já vemos Pra cá Aqui em cima Aqui no rancho fundo Não sei se passou ali em cima Na estrada certo Passei Então no rancho fundo ali Aí nessa casinha de pau a pique É onde o Cucaira lembra Sei E vocês tinham banheiro Nessa casa Você lembra ou não? Não O banheiro Tudo fora O banheiro Quando fez Tinha um corbidário que vinha Passava lá no chiqueirão de porco E passava assim pra baixo Pra porta da cozinha Então fez um geralzinho Fez a casinha ali em cima E caia lá dentro da água Sim Aí já ia embora né É Agora banho Tinha bicona lá Tinha outra cozinha Aí toma banho lá na bica Aquela água gelada lá né E a mãe fazia sabão ou não? Fazia 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 sabão de cinza Sabão de cinza E você lembra assim Se podia Se as crianças Podia ficar perto Ou podia ajudar Não Podia xingar nome feio lá perto Que desandava Desandava Podia chegar gente Que olhava Meio que o Zói Rumi lá Desandava A mãe pegava umas Uns carvãozinhos né Simpatia Jogava lá no meio e tal Fazia simpatia dela Fazia adequada de sabão né Fazia adequada De cinza É Aí lá tinha um fogãozinho Que a gente rebocava Então até aí E eu ainda Ficava um pouco em casa Gostava até sabe De rebocar Que falava um branquinho Rebocar a parede Às vezes passava no chão né Ficava tudo branquinho Quando a mãe e minha irmã Vinha pra cidade Deixavam eu lá E eu Botava o pano branquinho Na prateleira Trocava o lençol da cama Deixava tudo lá Pra fazer lavar Depois Minha irmã chegava Ficava louca da vida Sabe É isso que faz Tira tudo aí Pra gente fazer um monte de serviço Aí Foi e eu fui E essa minha irmã Do pai de mãe Ela era mais velha Cinco anos mais velha Que eu Mas ela Ela batia em nós Sabe E eu era danado Quando eu consegui Eu dava nela também E corri Aí Então quando a mãe saia O pai não deixava Eu era maior Já brigava com ela Então o pai levava eu junto Travamos Eu ia levar gado lá pra baixo Com mangueiro Levava eu Aí nessa aí Eu acostumei né Eu já gostava mesmo O pai disse Pra dentro de casa Não adianta Aí eu ia Aí acostumei Aí foi Que eu comecei mesmo Pegar no batente pesado Daí eu já comecei A fazer parte da rapaziada Aí A gente morando lá Eu já Sabia cozinhar Que eu aprendi também A Alzira Eu via falando Que ela aprendeu a cozinhar Com o pai Eu também aprendi a cozinhar Com ele Lá nessa casa Lá embaixo A do Rio das Colas E o Henrique Neri A mãe saiu E nós ganhamos Que o pessoal Aqui na roça Mata porco E dá um pedacinho Pra cada um né Aí mandaram Um pedacinho Dos pernilzinhos lá Que é picadinho Aí eu fui Subi nesse tal banquinho Que a mãe ainda tinha Até pouco tempo Ela tinha o banquinho lá E o fogãozinho É de geral Então é alto E baixinho Aí eu subi ali O pai ensinou Eu temperar arroz Feijão E fazer aquela Carninha de porco Foi a primeira comida Que eu fui Carninha de porco Ficou muito gostosa Na paneirinha de ferro né Aí dali pra frente Eu mudamos ali Aí foi com 10 anos Que a gente começou A vir na escola Que abriu a escola Aqui no Fazendão Aí eu Vinha eu Zé Antenor O Félio E a Osí Aí o Carlos Depois Os outros Vindo depois né Aí eu estudei Aí eu vinha Mas daí já Tinha começado O Getúlio A fazer as casas Fazer cocheira Fazer Casa nova Pra nós Aí Eu tinha que Eu tinha que fazer almoço Primeiro Os pedreirados Eram os 10 Homem que trabalhavam Fazer almoço Botar a marmita Tudo O pai levava Aí a criança Eu tinha saído a pé Vinha tudo a pé Na escola Aí eu pegava Uma égua Ximbica Lá Que chamava Ximbica Montava nela E vinha Pra chegar junto Na hora né Depois que eu tinha Feito almoço Aí chegava Soltava a égua Acabava a aula E ia embora Porque ainda tinha Que fazer janta Fazia janta É Aí fazia janta Na hora da janta É uma manhã Daí que sentava lá Na mesa Pra comer Na sala Mas a gente não podia Ficar olhando Não Era bravo pra caramba Nesse ponto aí Sabe Podia ficar olhando Por quê? Ah não Podia ficar escutando Conversa dos homens Não Olhando pra cara Dos homens Não Mas porque era adulto Ou porque era homem Não Porque era homem A gente tinha que ficar pra lá As mulheres tinham que ficar separadas É Não podia nem ficar Escutando conversa deles não Aí depois dali Daí quando fizeram pra cima Eles continuaram Aquela almeira trabalhando Aí ali em cima Eu já tava já Uns 12 anos Na casa nova né Aí piorou Aí foi ficando mocinha Aí que ele não deixava mesmo Aí que ele não podia mesmo É Nós gostava de escutar Eles conversando Contando histórias Lá os homens Chegava Encostava no corredorzinho assim Ficava oia Lá na sala Os homens comiam Tudo lá na sala Comia na mesa Comia lá E eles só Dá uma olhadinha Falei pá Pronto Já ia embora Fica aí Eu ia na cara de macho De noite Não queria saber não E o pai batia Não sei Chegava o bater Nossa senhora Eu fui Que apanhei mais Porque ele chamava O panhar E eu vinha Eu sempre fui corajosa O cara O meu panhava Mas apanhava Você precisava de ver Porque isso aí Fazia arte Mas fazia arte Que eu nunca vi E mentiroso O que era A cobra mostrava a língua Para ele Ele via tanta coisa Via só assim Sabe Quando era pequeno Eu partei Ligava de cipózinho De vez em quando Eu falava Ih, coitada Vendo no cipó É Ricardo E eu e os antenores Fazia bagunça Eu saia junto Com o molecado Nós ia nadar Nós ia pintar os canecas Ah, eles Vem aqui E eu vinha os antenores Corria esconder No meio do mato Até acalmar É, deitava lá E dormia Dormia no mato E dormia E eu vinha apanhar sozinho Apanhava, apanhava Aí ia pra dentro Aí o pai Depois que passava Ele não batia mais não Não bate mais Minha mãe batia Podia esperar uma semana Que ela batia Ah, sua mãe guardava Ou Ela falava Passa pra dentro Aí fui a mão assim Começava a dar uma risadinha Podia correr Porque vinha mesmo Era pau Era o que tivesse Amanhava no chão Pisava em cima Enforcava E pau em cima Agora o pai dava umas As reiadas Assim Mas pô E aí falava Que ele avisava Eu tô avisando Você não torne no outro Você vai apanhar Mas não tornava no outro, né? Às vezes nem saia Aí pra casa do vizinho Voltava tarde E aí apanhava Mas não torna no outro Aí ele batia E falava Sabe por que você tá apanhando, né? Porque você fez isso e isso E eu bato Mas quem sente a dor Sou eu Eu não gosto de bater Mas tô avisando Vocês não tão fazendo conta Ganhava E eu era mestre Pra ir pra casa dos outros E demorar E aprontava mesmo Aí Mas é Essa conversa vai longe Nossa, né? Eu tô querendo pular uma etapa Assim Você tava na roça E como é que você Saiu da roça E foi morar na cidade Depois, mais tarde? Quando eu casei Quando você casou? Saí da roça quando eu casei Tá Mas você Você casou pra sair da roça? Ou foi Foi coincidência? O que é? Sabe que eu nem sei direito Eu acho que Eu não sei Foi amor? E ele morava? Não Não era muito amor Eu não queria casar Você não queria casar? Porque eu era namoradeiro pra caramba Isso eu era Aham Não namorava, mas namorava mesmo E O pessoal dizia Que eu era a moça mais bonita Que tinha aqui na roça Falei Então vocês falavam que era Que ser Que era Aí Eu Meus 13 anos 14 anos Eu já era Moça formada Né Um Assim mais só Aí Foi que eu saí da escola aqui E Pô Daí a gente ia pras festas Aí né Aí foi Com 12 anos Meu pai tacou Direto no mangueiro Tirar leite Que rapaziada Aí é 4 horas Aí o rapaziada Tá na hora levantar Batei na porta Não levantava Já Ficava bravo Aí Eu que tinha que lavar os baldes Lavar o pande com a leite Essas coisas Era com a minha conta Café tinha que estar pronto Cedo Aí levantava Catava os bardinhos E ia embora com a mangueira Aí tirava o leite Leite da manhã Tinha um Um padre lá Um retireiro Que levava No começo tinha o canto Tirava leite Era eu O compadre Geraldo O Zé Antenor Tio Dito Depois tinha o Benedito Que era filho lá do lado dele Da outra mulher Aí depois foram Foram casando Foram saindo Aí ficou eu O Zé Antenor E o compadre Geraldo E a molecada O Carlos E mais os moleques Filho de camarada lá Que buscava vaca Amarrava Aí teve uma época Quando eles tiravam 500 litros de leite Tudo na mão Nós três retiramos E a molecada Nossa Aí era o Mangueiro Nosso ali Quando era esse tempo Agora de frio Então tinha pasto Reservado pra lá As vacas Que não iam tratar A gente levava Pra outro pasto Aí era três horas E tinha que estar Indo pra lá Chegava lá Tinha a dica E tinha que acender fogo Esquentar a mão Pra começar a tirar leite Senão não aguentava Levava o Lampião Pendurava Porque esse tempo demora Pra carregar Pendurava Tem uma luzinha É pra enxergar o bezerro Pra sortar Aí tirava o leite Lá Botava assim No carro de boira Seis latão de leite Sentava em cima E bora E tinha outro Mangueiro pra baixo Que ia as vacas De bezerro velho Que tava desmamando Já ia pra lá A molecada Ia lá tirar Aí o leite De cedo Que saia de pouco O caminhão tava passando Então o compadre Eu trazia Eu fui com mais De tudo Quando foi camarada Que morava lá Fazendo Batizei filho De cada um Se a turma gostar De mais de mim Tinha uma criança Levava eu Eu era solteiro Eu ia lá Porque o tempo Tinha mamã Tinha o que? Mamã O que que é isso? Representar Eles falavam Representar Criança Sei lá Mamã Porque hoje Tem a madrinha E o padrinho A madrinha segura Ali na hora Mas antigamente Era a mamã Que era mais Madrinha mesmo Que segurava Tinha um casal De padrinho E a mamã A mamã Que segurava a criança Ali na hora De lavar a cabeça Mas aí E era com mado Também? Era com mado Também Eu tinha 12 anos Primeiro que eu já se batizei O casal mudou Lá e aí Aí vieram passear em casa Um dia A mãe não tava E eu percebi Que sabia Como é que a mãe Tratava O pai tratava Sempre gostava De tratar bem O pessoal Os camaradas Todo mundo Não tinha Fazia diferença Se era rico Se era pobre Que jeito que era Então tinha que tratar Bem todo mundo Aí o casal Veio Passear em casa Se conhecer E tava só eu lá E eu fiz café Fiz bolinho Tratei bem O pessoal Aí logo a mulher Ganhou um menino E levou pra batizar Eu nem conheço Meu filhado Nem sei Aonde que vive Tem muitos anos Eu tinha 12 anos Hoje eu tô com 67 Tem tempo Aí Eu sei que Aí o leite da tarde E eu que trazia no ponto E eu gostava De quando o pessoal Chegava no caminhão da tarde Gostava de botar tudo em cima E sortar a boiada Em Moabate Eu vinha Levava o leite Batia os latão Tudo Eu sempre batia os latão Sozinho Latão cheio Botava assim no caminhão Botava assim no caminhão Você dava pra alguém Botar em cima Eu pegava Quando era O motorista Tava sem ajudante Eu pegava Aqui com os dois dedos De um lado E ele do outro E tchum Lá em cima Agora Quando chegava Que eu chegava junto com o caminhão Eu encostava O carro no caminhão E ali eu pegava Mais alto Mas assim mesmo Ainda ficava nessa altura Eu pegava uma vez Veio o motorista novo O pai tinha chegado No caminhão Aí eu encostei o carro Joguei todos os latão O motorista falou pro pai Mas o senhor Ernesto Não tem leite hoje Por quê? O pai disse Não Mas tem lá Os latão tudo de leite Eu disse Ah mãe Como é que a menina Tá pondo o latão Tá vazio Se o latão tá Não Esse tempo eu tinha lá Dos 12 13 anos Não Tá tudo cheio É que ela joga mesmo Jogava tudo Forte O senhor Menino Forte Aí tinha um camarada Ele Ele era rendero Plantava arroz Plantava Vídeo Um monte de coisa Aí um dia Ele passou Lá em casa O pai E o senhor Ernesto Não tem alguém Que se eu posso mandar Lá no ponto Comigo Eu vou levar Os dois sacos de arroz Para beneficiar E se eu tirar De um lado Vai virar Que não ganha É alguém Só para escorar Para mim Aí foi O pai falou Só está afim Peguei e vi Subi no ponto Ele tirou De um lado Eu tirei do outro Quando ele foi Mas você está louco Você tirou Esse saco de arroz Eu falei Tirei Daí Aí ele falou Mas você não pega De novo Põe Se você pegar Eu te dou uma porta Eu falei Então vamos ver Cadê o saco de arroz Botei Aí o pai falou Está vendo Agora você tem que dar porca E ele me deu a porca Aí levou o saco de arroz Pesado 75 quilos Olha Essa época Fortinho Eu estava com 11 anos Depois em cima 75 quilos 75 Nossa Ele estava mudando Da casinha de baixo Da casinha de arroz Para a casa nova Aí o cara Eu ouvi o cara Falei para você Que nem se comprava Era tudo de saco Saco de açúcar Saco de arroz Aí tinha um geral Assim a sacaiar Tudo em cima Aí nem mudando Aí eu Me carregando Deixa eu dar Me carregar Subiu morrendo Aí eu postei Um saco de açúcar Mas não sabia Que pesava 60 quilos Postei assim Juntei Nas duas pontas dele Falei Ah Levantei Saí Fui lá em cima Cheguei O pai falou Que isso menino Você está louca Você não sabe O peso Falei Ah pai Mas eu peguei Não estava pesado Eu aguentei Por isso que eu trouxe Um saco de açúcar 60 quilos Feio Louco Né E nessa Acostumei Ficar forte Para caramba Eu já tinha falado Para você Nessa conversa Vai longe Né É Eu tinha perguntado Para você Se você veio morar Para a cidade É Como é que eu Vim morar Para a cidade Então Aí De vez em quando Eu ia para a cidade Eu saia bastante Por aqui Quando o pai deixava Porque eu já tinha Meus 18 anos Se eu falasse Para o pai Deixa eu ir em tal lugar Se eu deixava Eu ia Se eu não deixava Eu não ia Sabe Mas ele deixava você ir sozinha Não Sozinha não De jeito nenhum Com quem que ia Ia E os irmãos O Carla Sempre era minha companheira Ele andava Tinha aqui um irmão É As meninas Eu não gostava Porque a meninada Era mole A Félia mesmo Que era baixo Muito mole Para montar no cavalo Então o Carla Era meu companheiro Que eu encostava Na seca Na fronteira Com aquele lugar E dava a mão Pisava no pé E jogava na garupa Essa era a companheira Eu disse Aí Namorei um tanto Por aí fora Tinha muita gente Queria casar comigo Mas não quis Casar não Aí Fui para a cidade Sempre eu ia com a mãe Ou com o pai Sozinho E se eu fosse Arranjava os namorados Por lá Que a turma contava Aí eu ficava Três, quatro meses Aqui na roça Sem necessidade Sem poder sair Sem poder sair Aí eu fui para a cidade Eu já estava Já com 18 anos Fui junto com a mãe Nesse tempo a mãe Não tinha criança Pequena nenhuma Aí tinha um parque Ali no Alta Ponte Onde é o Mercadinho Isso eu dito Aí Nesse carro Estava na casa Minha tia Em frente A igreja Vem Isso eu me lhe dito Aí eu fui em Santana Na casa Minha avó Minha prima Morava Falei Ah vamos lá No parque Ah não Hoje eu não vou sair Não Estava sovendo Sabe Na garoto Aí eu cheguei Falei Ah mãe Vamos lá no parque Comigo um pouco Eu sozinho Eu sozinho Eu escondi Aí minha mãe foi Chegamos lá no parque Olhei E esse O rapaz Eu tinha visto ele um dia Na festa E ele ficou na minha cola Sabe Não queriam falar comigo E eu Não queria saber não Ah não Então eu falava Ah não quero saber Desse cara não Aí chega lá Eu olhei Falei mãe Vamos embora Tinha um primo Do meu cunhado Já me paquerando Tinha esse carno Pra queirando Falei aqui Vamos embora Que esse rapaz É que não estou afim De ninguém Não A minha mãe começou A dar risada Sabe Minha mãe Leva tudo de boa Começou a dar risada Aí ela olhou Falou Mas aquele lá Ajeitadão Para você ver Falei Ah não Estou afim não Aquele cara Já ficou na minha cola Outro dia Eu não quis nada Aí Diz que falaram Para ele Que eu era Que ela era minha tia Não falaram Que era mãe Aí foi Vamos embora E fomos saindo assim Né Com a sombrinha E tal Daqui a pouco Paramos Com a barraca Assim O rapaz veio Chegou e falou Comigo Quando ele chegou Minha mãe saiu Largou eu Falei agora Estou lascado Aí foi conversar Com as Conhecido Assim Aí ele ficou ali Já cobrando O guarda-chuva E tal Aí Minha mãe chegou Aí que eu apresentei Disse Puxa vida É a mão Deve ser gatinho Aí já acompanhou Nós até na casa Minha tia E lá Enquanto eu não Deu cinco Que namorava O cara Ele me sossegou Eu falei Ah Tudo Tá danado Eu não tenho jeito Não Aí era Dia de setembro Comecei em setembro Aí quando foi Dia sete de setembro Eu não vou na sua casa Eu vou em Minas Na casa do meu pai Cadê lá Para essa quatro Mas dia 14 Chegar o próximo domingo Ele disse Eu vou na sua casa Falei Ah Falei Ah não Porque eu falava Ih meu pai é muito bravo Ih meu pai Ele me deixa namorar Só lá em casa Que ele não deixa Minha cidade sozinho Aí se não Eu não vou na sua casa Então eu falei Ah vai nada Imagina se esse cara Vai sair daqui Levantar três horas Madrugada Pegar caminhão lenteiro Descer lá no pé do morrão E subir a pé E vir descer ali Eu falei Não vai Aí A minha mãe Ei Dessa vez Essa bicha vai Falei que vai Por causa da nada Minha avó Estava em casa Tinha vindo passear E já ficou Todo mundo Sabe Ah levantei cedo Camisa Estava rasgada Nas costas Calça Remendada Cheio de barro Que trocar roupa Tudo da hora Que você vai pro mangueiro Você não aguenta né Não Aí levantei cedo Num domingo A mãe falou Você não vai Trocar roupa Pra ir pro mangueiro Falei Ah mãe Uma chuvarada dessa Uma barreira dessa Vou trocar roupa Esse mal rapaz chega Falei Que rapaz chega Esse rapaz Não é louco Nada de vir aqui né Fui embora pro mangueiro Tô lá Tira o leite De repente Eu ia pra lá Viu o cara Chegando com um irmão meu Que morava na cidade Chegando os dois Falei Puxa vida O cara veio Que menino louco Filha da mãe Chegou e Chegou e O meu pé Ele era muito Seguidão Muito esquisitão Entrou Aí o pai Levava café Todo dia No mangueiro Pra não É né Choleirinho Daqui a pouco Quem levou o café Foi o rapaz Chegou lá Falei pro ele Pensei que você não viu Se não Quando eu falo Eu culpo Falei Aí Tava Tira o leite Botando o carro O compadre O que o levou Pro ponto E eu fui Com meus irmãos Botar as vacas Na coxina E ele foi atrás Tipo Andava atrás de mim Até umas horas E eu Cuidando Minha obrigação Aí quando Cheguei em casa O pai falou assim Pode Pode tomar banho Pode Ir conversar Com o rapaz Depois Eu vou Tirar o leite Da tarde Vou ajudar Ele a tirar o leite Da tarde Falei Então Não tá Nem a boca Se quer forgar Hoje E tal Aí Fui Também Banho E tal Aí fiquei lá Namorando Mas não tava Muito satisfeito Com aquilo não Porque eu não queria Casar não Mas namorar Era o que Naquele tempo Namorar Era Forgar Podia conversar Um pouco assim Mas não tinha Negócio Que nem hoje Garra e garra E beija Pé da turma Mas vocês ficavam Sozinhos lá Ou tinha Alguém junto Não Ficava no meio Do povo Tudo Ah no meio Do povo É No meio De todo mundo Almoçar Sentava na mesa Juntos lá E saia Sentava lá Pra fora Conversar Mas sempre Tava um dos irmãos Pra lá Pra cá Vigiano Sei que foi Em meio de setembro Quando foi Em dezembro De 24 de dezembro De 70 O caboclo O caboclo Veio Passou Natal Em casa E já Trouxe aliança E tava Meu tio Minha prima Em casa Aquela turma Tudo doida Aí tinha cama Até por baixo Da mesa Da cozinha O povo O povo Dormir E ele lá E eu Falei Será que É Não esquecerá Tinha uma coisa Mas pensei que era um sabonete Uma caixinha Por isso que era um sabonete É Uma caixinha Meia assim Aí quando foi De noite Meia noite Lá Todo mundo na sala Chama a mãe Pai E a rapazada Mulecada Levantar Derrubar Não Piau Fizera que a bagunça Todo mundo queria ali Pedir o casamento Aí ele Pediu Pro meu pai Aí o pai Tá bom Aí disse Eu já Já trouxe a aliança Aí já botamos a aliança E pronto Aí Mas mesmo assim Meu pai não deixava A necessidade Noiva já Com 19 anos e pouco Pai tava 4 meses Pra me casar Quando Eu fiz 20 anos Aí Fui namorando E tal Ele vinha E Dia de domingo Daí depois começou Vem sábado Posava E ia embora Domingo de tarde E eu já comecei A testar O caboclo O pai falou Olha lá A filha tá fazendo o teste Já Chegou no caminhão Da tarde Fui descer Falei pra ele Sobe aí Em cima do carro Ele subiu lá Segurando o latão Eu sortei Tinha dois boizão preto Dois carros Que carregavam Dois pequenos Já em cima E o gerente O tesouro Do boizão preto Meio loucão Eu subi em cima Do cabeçalho Sentava Em cima do latão E sortava A boiada Moura abaixo Aquela roção De roda de ferro Sobe O cara lá em cima Se ele pula Ele cai Gruda aí Segura Senão você cai Tinha lá embaixo Tá até branco O pai Passou no teste O pai disse Tá testando Pra ver Aí chegando De domingo Ia sair Pra umas festas Ia juntar Com a turminha Tudo Né Os molecaros Pra sair junto Eu já punho No cavalo Já dava uma reiada Pro baixo O cavalo Dava de bunda O pai Falei lá Falei lá Falei lá E acabou Que isso aí Você pega O caboclo Pro fundo da caixa E joga No canto da cama O pai falava Você que não Firma o pé Pra você ver Aí Você que Ficamos noivo Conhecemos Em setembro Ficamos noivo Em dezembro Em abril Nós casamos Foi oito meses Entre conhecer Noivar E casar Falei Esse queria casar Mesmo Ele veio de Minas Morar na casa De uma irmã dele Aí Ele vinha em casa Aí começou Vinha quase todo domingo Aí ele veio Um domingo Faltava pouco Pra casar Aí Combinamos Falar Semana que vem Você vai Pra nós Vija querer Comprar os móveis Né Que eu mando Casa E tal Aí Eu fui Com a mãe Não deixaram Eu sozinha Minha mãe Foi junto Chegou lá Como é que fala Parece o irmão dela Chegamos lá Na Na casa Minha tia Falei Cadê o rapaz Eu chegava Ele já tava No ponto Caminhão Me esperando Aí no outro dia Na madrugada Na hora de eu sair O que foi O que foi Ah O rato Passando Aí Aí Eu filmou Espera Não Fala aí O que você ia falar Você filmou Eu Olha que ocorre Você filmou Você está passando Não Vai passando No chão Foi filmando Assim Ah Você filmou Eu Filmou Rastreando Aí Ele 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 veio em casa O último dia Que ele veio Que era pra mim Ele Comeu Arroz doce quente Lá E saiu correndo Foi pegar o caminhão E sabe que no outro dia O rapaz amanheceu Mal Mas é ruim Aí Deu desidratação Nele Aí Eu que a minha mãe Chego na cidade E nada do rapaz E espero E nada do rapaz Pra isso Falei Ah Já arrumou outra Né É o que passa Pra cabeça da gente Aí Ele pegou E Aí no outro dia Eu fui Onde ele morava Fui procurar Pra ver Se ele está internado Passou mal Foi pro serviço Aí Aí eu fui Fui E achei Ele estava na Na Santa Casa Aí ruim Aí ficou lá Um Minha de dia internado Aí eu fiquei um pouco Mas daí Daqui a pouco O pai já mandou chamar Já vem Embora Porque o O Geraldo Tem que ir lá Em Lima Duarte Trazer Trouxe um Casal O Sebastião Pai do Marquinhos Sabe Marquinhos Lá do 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 Marquinhos 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 Era molequinho Quando trouxe o bastião Aí trouxe uma família Pra ficar no meu lugar Eu trabalhava pouco Trouxe o homem Pra ficar no meu lugar Aí Ele disse que eu tinha que ir embora Porque tinha que ajudar a tirar leite Com pra geraria Aí fui lá buscar Aí Passou a semana Casei Fui pra cidade na semana De casar Fui lá arrumar minha casa Aí já comecei a trabalhar Porque Ele Trabalhava na prefeitura Ele não sabia nada Pintar Ele era da prefeitura Ele foi trabalhar na prefeitura Trabalhando na prefeitura E você arrumou o trabalho Não Eu não arrumei Não? Não Você ficou dono de casa? Fiquei dono de casa Mas como é que foi essa transição Da roça Ah foi ruim demais Foi ruim? Aí Eu peguei Aí eu que pintei a casa Eu que meu cunhado Não tem uma casa Aí tinha poço Lá E tinha arágua do poço Vamos limpar poço Meu cunhado por lá E eu Puxar a carretilha De pedra Depois que estava dentro do poço Aí Fiquei mali Daí logo Engravidei Perdi Primeiro filho Aí depois Engravidei de novo Aí Moramos nessa casinha De dez meses Depois foi Moramos num outro lugar Aí já conseguimos Comprar nossa casinha Com ela e mês Já estava morando Minha casinha Meu primeiro filho Já estive na Casa nossa Aí ali Comecei a trabalhar A ajudar ele No serviço ali De pedreira As coisas E eu Sabia mais Fazer o serviço Do que ele Aí eu Nós dois Que trabalhava Aí tive o filho Primeiro Aí depois Mais dois anos O outro Aí antes De eu ter O segundo Aí nós moramos Um ano Nessa casinha Primeiro Nós compramos Aí já vendemos O preço Que nós Tinha dado O preço Que nós demos Nela Nós pegamos De entrada Pegamos o dobro Sabinho Dentro de um ano Aí comprei na Vila Parva Compramos Lote Aí fizemos Uma casa Mas de lado Do Telesparque Nós dois Vinha de bicicleta E um menino Pequeno no colo Trabalhar na casa Tirar terra E aterrar Os prédios Precisavam Maria José Você nunca mais voltou Para morar na roça? Não Aqui eu tive Um tempo aqui Morando naquela baila Que essas portas Essas janelas Esses cômodos Tudo fui eu Que isso aqui Fui tudo Eu que Invernizei Tentei Essa casa Eu casquei Ela inteirinha Por fora Tá Mas aí você Vem morar na roça Fazer o que aqui? Para reformar Essas casas Ah Para reformar? É O cara já estava Morando aqui Aí Ô Maria José A terceira vez Eu vou falar para você Essa conversa Não tem fim Até chegar onde eu estou Agora vai ter Muita coisa Vai ter muita conversa Ainda Então O que eu queria Que você Se você conseguir Encerrar É assim Dizer o valor Que teve Você ter Nascido na roça Você ter feito O que você fez Para se transformar Na pessoa Que você é hoje Qual foi a importância De você ter vivido Então Foi muito bom Que eu aprendi Um pouco de tudo Com meu pai Aprendi com minha mãe Então com minha mãe Aprendi a cozinhar Cuidar de uma casa Fazer os quitandos Doces Que ela gostava de fazer Então eu estava sempre ajudando Aprendi E eu serviço assim Com meu pai E E hoje Eu ensinei Minha molecada Tudo Foram criar na cidade Sempre gostaram de roça E qualquer um deles Eu tenho cinco Uma menina E quatro rapazes Qualquer um deles Se você jogar Em qualquer serviço Se você jogar Ele sai Sabe Minha filha É Casada com o rapaz Do gelo lá Mas ela É professora Nunca quis lecionar Mas depois Feito de faculdade Agora é Administradora De empresa Administração de empresa E E ela trabalha Na urbana Mas se jogar Na roça Qualquer coisa Ela faz Se for para pegar Um garrote Eu acho que Eu acho que ainda pego E o O Silvano Que é o meu segundo Está lá na Espanha Ele mexe com um cavalo Quando ele estava aqui Nem doido Mochava gado E eu era companheiro dele Esses dias até ele mandou Ei mãe A senhora fez uma falta aqui Que eu estou É Castrando 12 cavalos Com dois ajudantes aqui Mas não vale um Eu falei para eles Se a minha mãe Estivesse aqui Vocês iam ver Como é que trabalhava Falei Então Silvano Mas eu estou longe Né Mas Então o valor O valor que você deu Para a roça Foi assim Você quis passar Para os seus filhos O jeito que você foi Que eu aprendi Né Dá valor nas coisas Que a gente As coisas que a gente tem Passa trabalho para ganhar A gente dá mais valor Né Porque hoje eu tenho Tenho minha casa Que eu moro Tenho casa na cidade Mas tudo Ganhado ali Do trabalho Suado Do trabalho O marido trabalhava Quando ele Estava em casa Ajudava Quando ele estava Trabalhando feitura E eu ficava lá Trabalhando com o pedreiro E eu trabalhava de cerveja Nas minhas casas Todinha Também de cerveja Para rebocar Para sentar piso Botar forro A gente tem o que tem hoje Legal O marido José Você eu vejo Você está com 67 anos Né 67 Fazia guardia 15 Mas você tem uma energia De gente muito mais jovem Né É Eu não paro Né Não para Não Como é que é a sua saúde Ótima Graças a Deus Você toma algum remédio Algum coisa Não Tanto nada Nenhum Aqueles remédios de pressão Diabetes Nada dessas coisas Quando já lembro Eu tomo remédio de pressão Mas Quando já lembro Porque o médico receitou Ele receitou Mas só que Eu faço muito exercício Então é uma pressão controlada Você falou que você faz o que mesmo Você faz treinamento de luta Eu faço Rápido Rápido Ah E Vou na casa dos idosos Faço dança Aham Legal E daqui pra frente O que você espera da sua vida? Olha Ah Eu espero Eu espero É viver muitos anos ainda pra frente E continuar nessa aí Lutando E Ajudando Criar os netos Né Você tem algum sonho Que não realizou ainda Que você quer realizar? Não Eu acho que O que eu queria É conseguir Ah Viajei pro fora do país Já Fui lá pra Portugal Fui lá pra Espanha Foi visitar? Tem o meu carrinho Cada um tempo Eu toco o meu carrinho novo Aham E E tô indo E você dá algum conselho Pra essa juventude aí Que tá Que tá no celular Que tá no computador Então Eu acho assim Sabe que essa turma de hoje Que hoje você não pode Bater num filho Você não pode nem Ficar bravo muito com o filho Né Que você já quer Denunciar você E já tá Tá agredido Eu acho que devia Ser cansado Devia entrar na cinta Né Entrar no corpo Que os meus Surrei Falei E não viesse um dia Eu tava no ônibus O moleque meu Segundo meu Muito terrível O segundo e o último É terrível Quando o homem O outro falou Mãe Olha onde o Silvano tá Ele desceu lá atrás Da porta do ônibus Falei Eu com a criança no braço O outro na barriga E o outro segurando pra mão E o outro lá descendo lá No ônibus Eu fui Venha pra caminho Fui lá Catei pra orelha E puxei Um cara É dela Vai encarar a orelha de criança Falei daí O que você tem com isso Fui eu Parei Não foi Eu arranco Faço o que eu quiser Ué O cara atravessou a roleta E desceu na hora Falei caramba Nós apanhamos E demos gente de bem Tamo aqui Trabalhamos Criamos um cir Tudo aí Agora hoje Que jeito que tá esse mundo Né Turma hoje tem que trabalhar Com Nós trabalhamos desde criança Agora Só de 14 anos Pra 5, 16 anos Os meus dois mais velhos Um com 11 O outro com 13 Eles já trabalhavam Naquela padaria Da Cândida Mercadinho Que é mercadinho Hoje tem padaria no funilho Quando o Benê abriu lá Falei pra Benê Dá um serviço pra esse Moleque Deu Deu Aí o outro Era terrível lá pra rua Eu falei Benê Eu não aguento esse moleque na rua Tem que ir atrás dele Todo dia no rio Cortar ele na senta O que que eu faço com isso Dá um serviço pra ele Nem que você não pague nada Só Pra ele tá lá Ai Os dois E hoje Beleza Graças a Deus Não tem ladrão Não tem Bandido Não tem Tudo me respeita Se não respeitar Apanhe ainda Meto a mão A cada ouvida É muito legal Eu acho que tá ótimo Terminar assim Obrigado Muito joia Desculpa interromper Mas já falava Já falava pra caramba E já deu um filme legal Obrigado Obrigado Eu acho que é um filme legal Mas já falava Mas já falava Eu acho que é um filme legal Eu acho que é um filme legal Eu acho que é um filme legal Que encanta E aí O que eu faço com isso O que eu faço com isso E aí E aí Obrigado.